Oi, Arnaldo! Isso aí, pessoal. Vamos ver se nós conseguimos colocar aqui o climatizador na dona Florinda, né? Vamos ver esse buraco aí. Vamos ver se nós conseguimos... O que nós conseguimos fazer aqui hoje? 8 horas da noite e nós estamos trabalhando. Fazendo barulho, fazendo buraco. Em cima da Kombi? Então, vamos ver se a gente... Consegue, né? Porque... Tá fazendo buraco do climatizador, amor? É... Buraco do climatizador. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso aqui... Funcionar direitinho. Quer filmar aí, irmão, seu buraco? Parou o meu? Mostra, meu companheiro. Mostra o buraco. Aí, Arnaldo. Mostra o buraco aí. Mostra. Como ficou? Vamos ver como é que vai ficar, né, galera? Tá fácil ou difícil, Arnaldo? Fala pra turma como foi aí. É, não é tão fácil, não, viu? Dá um pouco de trabalho? Uh, se dá. Se dá trabalho. Trabalho aqui mais grave, hein? Como você furou, Arnaldo? Ah, eu tive que medir tudo, né? Depois furar com a... A furadeira. Depois eu cortei com a tico-tico. Pode cortar também com a... Foi com a tico-tico? Fala alto. Pode cortar também com a... Nas beliradeiras, que é melhor. Com a lixadeira. Você pode colocar a lixadeira e pode cortar. Que corta é mais fácil, né? Mas como eu já tinha o... Eu coloquei, já tinha o... O isopor. Eu não quis arriscar cortar com a lixadeira. Porque eu já cortava tudo. Tudo de uma pancada só. Tá bom. Mostra o climatizador, Arnaldo. Agora vamos ver aqui se vamos... Vamos fazer esse climatizador aqui funcionar. Só que antes... Preciso fazer aqui um... Bom, pelo menos vai estar instalado, né, Arnaldo? Fazer um teste aqui. Ver se vai dar... Se vai dar certo, né? Quer ir lá dentro? Vai filmando por baixo? Vai filmando assim. Vai filmando a Kombi. Mostra como tá ali dentro e olha pro pai. Exato. Vamos ver se vai. Fala pro pai. Não, vai ver o buraco aí. Entra aí, Arnaldo. Mostra como ficou o buraco. Olha aí, pessoal. Olha eu aqui em cima. Perto, só lá. É o buraco da... Deixa eu mostrar o forro aí. É só o buraco aqui que eu tô fazendo aqui pra... Ó, galerinha. Aqui ficou, tá vendo? O forro que ele fez. Aí ele pôs... Tristecer lá, ó. Onde vai ficar o guarda-roupa. E aqui em cima já tá com... O forro de pinos. E lá tá o buraco lá, galera. Viu? Passa pelo buraco, Léo. Pode filmar o pai. Ó o Arnaldo. E aí, pessoal? Olha eu aqui de novo. Olha eu de novo. Olha eu de novo. Olha eu de novo. Vamos ver se nós faz isso aqui. Pelo menos deixar no jeito aqui pra... Ficar pronto, né? Pessoal, eu tô... Tô suando aqui, viu? Trabalhar... Trabalhar de dia e de noite não é fácil, não, viu? Falar pra vocês. É fácil construir como não, né? É, não. É fácil. É difícil, viu? Complicado. Tem muita força de vontade. Ah, tem que ter vontade. Tem que ter vontade de fazer. Se não... Não faz. Pessoal, não faz isso. Muito trabalho, muito esforço, dedicação... E eu que diga, hope嗎? Para realizar o sonho, então... Se não tiver... Força de vontade para fazer... Hummmmm... E não sai. Agora vamos ver se o buraco vai encaixar direitinho, pessoal. Vamos ver se vai encaixar. Vamos colocar aqui a bitela. Vamos colocar aqui. Vamos fazer de cair, né? Porque o bicho é grande. É grande e desajeitado. Vamos fazer aqui sozinho. O pai está em cima da cama. Quer que vá por baixo, amor? O quê? Quer que segure embaixo uma coisa? Não tem que segurar embaixo. Aqui agora é só torcer, cruzar o dedo, para dar tudo certo. Eu vou colocar dentro. Eu vou mostrar. Não vai acontecer, meu amor. Tem que ser de cima, né? Senão não vai filmar. AInseca. Eu vou... É, né? Deu uma fugidinha a furadeira aqui e não deu certo no furado aqui. Fica mais piscando assim a boate, as gambiadas com o capagazes, acima muito da rede.